Música Bom dia, agora são 7h35 Acordei cedo porque eu já vou fazer trilha Com os meus amigos Porque hoje é feriado Coloquei calça porque da outra vez Eu fui de short e fiquei com a marca Aí coloquei parte de cima do biquinho Porque da outra vez a gente andou um monte Aí eu fiquei queimada aqui Fiquei com a marca do top E aí estivessal eu também já peguei uma marquinha, né? Café da manhã Eu tô tendo que se usuar Porque tá todo mundo dormindo aqui em casa Qualquer coisa eu coloco legenda no vídeo Isso é manga Com farelo de aveia E isso é queijo branco Cafézinho Gente, tive que pegar o café de ontem Porque tinha sobrado Eu fiquei que preguiça de fazer mais Aí eu coloquei na xícara e escrevi no microondas Peguei a botinha de trilha da minha mão Tô descendo Vou colocar o seu chinelo quando chegar lá na dúvida Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Gente, cheguei em casa Agora são cinco e dois Ao todo a gente andou oito quilômetros Essa trilha foi menor do que a gente fez da outra vez Menor do que a gente fez da outra vez Aí o pai da Duda soa carne pra gente Nossa, tava muito bom, sério Um churrasco muito bom Os meninos entraram na piscina Eu e as meninas, a gente ficou com preguiça de entrar É porque a gente ficou pensando no pós, entendeu Da outra vez que a gente fez a trilha, a gente entrou na piscina Aí sair da piscina, tomar banho A gente tava morrendo de fome Da outra vez a gente soma, só depois toma o banho Aí eu marquei com uma outra amiga minha, a Maria Que a gente ia se encontrar hoje Aqui em Águas Claras mesmo Mas aí a gente vai lá, vai comer alguma coisa E aí eu vou tentar dormir até umas seis horas Eu acho, umas seis, seis e meia Porque bateu muito som Acordei, gente Vou tomar banho Agora são seis e quarenta e poucos Aí a gente tinha marcado sete horas Aí a gente mudou pra sete e meia Saí do banho Daí todas de novo que eu vou usar Pensei talvez colocar essa blusa Porque eu só vesti ela pra ir embora da Duda Que eu tava vestindo um friozinho E ela tem uma água comprida Então ela tá limpa Mas não sei, tô na dúvida Eu gosto muito dessa calça Só que eu preciso mandar apertar ela na cintura Eu fico um pouco agoniada quando eu visto ela Coloquei essa blusa mesmo, essa calça também mesmo Mas estando super larga E vou colocar o All Star ali Gente, meu quarto tá uma bagunça Meu Deus, ignorem Mudei totalmente o look Eu coloquei short saia Short saia que eu amo Esse cropped que é do mesmo tecido do short saia Eu acho que eles são da mesma fábrica E... Esse cardigan Nem lembro o nome disso Esse casaquinho por cima E aí vou colocar o mesmo tênis ainda Eu acho que tá de boa Porque assim, não tá muito frio Sabe? Só que como aqui em Brasília tá chovendo De vez em quando eu fico ventinho frio de chuva Gente, coloquei essa bolsa aqui E desisti do tênis Coloquei rasteirinha Porque... Eu tava agoniada com a minha unha do pé Que é o mesmo que faz minha unha, né? Aí eu fiz ela ontem Só que... Eu dormi com ela e tal Aí o dedão acordou meio fosco Como se o esmalte não tivesse secado totalmente Só de um lado Aí eu passei extra brilho E... Coloquei a rasteirinha, né? Porque... Antes eu ia dirigindo Só que a Carol disse que passa aqui Porque eu moro muito perto E aí... Ela passa aqui Aí como eu não vou dirigindo Eu coloquei a rasteirinha Porque eu não gosto de rasteirinha Chinelo Só dirijo de tênis E aí eu esqueci de gravar Mas já comi As meninas estão aqui Para me sentar lá Chegando em casa De barriga cheia Ai, gente Fim de semana com feriado No último Me perdoe Mas amanhã Seguimos firme na dieta E eu vou ver esse look, gente Gostei mais do que eu esperava Gente, tô aqui deitada agora A Mi tá revendo... Revendo não Ela tá vendo The Voice Pelo Globoplay Porque ela não assistiu No dia que passou Bom dia Quarta-feira Carinha de cansada Fiz ovo mexido Para o café da manhã Coloquei orégano E linhaça Daí eu vou comer manga Com um pouco de granola Vim aqui para o quarto de estudos Pegar o meu journal E o meu planner Porque Ontem Nem peguei neles Acordei cedo Me troquei já Para fazer a trilha Voltei Dormi E depois E vocês acompanharam, né? Enfim Então Nem peguei meu planner Vou fazer algumas anotações Então De compromissos que eu tenho Para hoje E para o resto da semana E também marcar Que eu tenho Eu ainda tô fazendo Aquele tracker Tracker Aqui no journal De atividade física Os dias que eu fiz Do que eu fiz Enfim Gente Hoje já é dia 3 de novembro E eu não tinha fechado Tracker de outubro, né? Daí eu não fiz atividade Dia 31 Mas eu consegui fechar Direitinho 17 dias Que a meta era 17 dias ou mais E com o dia 29 Eu fiz 17 dias de atividade Então Deu certo Daí eu preciso agora fazer A parte de novembro, né? Que eu literalmente Só escrevi novembro goals E não escrevi quais são as minhas metas E aqui Coloquei O vídeo De design de produtos Gente, eu juro Eu prometo Que eu vou gravar esse vídeo Eu já tô há uns três meses Colocando ele como meta Para a gravação E eu nunca gravo Mas é sério Eu vou gravar Também quero gravar O Story With Me Coloquei como usa O Canva Para slides Porque Em vários vídeos Em vários vlogs Que eu mostro usando o Canva Muita gente Pede para eu ensinar Como eu uso Fala O que quer aprender Enfim Então eu tô pensando Em fazer um vídeo simples Não sei se vai rolar Mas Enfim, né? Pensamentos Eu nunca coloco Tipo Só vídeos Que eu tenho certeza Que eu vou gravar Mas Vídeos também Para eu lembrar Que eu quero gravar Em algum momento Daí nessa página Eu vou fazer o Trackflow De atividade física Gente, eu tô com raiva De mim mesma Escrevi O que eu tava fazendo Aí eu olhei E falei Mano Esse mês não é outubro É novembro Enfim, né? Ai, que ódio Bom, gente Terminei o tracker Desse mês Ficou bem bonitinho, né? Só essa Essa cagada Aqui em cima Mas tranquila A meta Esse mês É 18 dias ou mais Como vocês sabem Eu sempre tento aumentar Um dia do mês anterior Então por enquanto Estamos indo bem Então a meta desse mês É fazer 18 dias De atividades Ou mais Então vamos ver Outra coisa Agora são 10 horas, né? Passei um tempinho Aqui fazendo isso E Hoje eu não tenho aula Eu teria aula Só que o meu professor Ontem é no último Do mensagem Que hoje a aula Seria com convidado Com Hoje a aula Seria com convidado E aí o convidado Acabou cancelando Então ele deixou A aula de hoje Pra gente começar A fazer a prova Que não é uma prova A prova em si mesmo São duas perguntas Que ele deixou No documento pra gente E aí a gente tem que Fazer alguns textos Não fazer alguns textos Tipo assim A resposta tem que ser Com embasamento Então ele quer que a gente Pesquise bastante Coloque referência Então são mais textos Que a gente vai construir De acordo com o que A gente aprendeu em sala E também pesquisando Então é um pouco mais Complexo que uma prova Não é simplesmente Abrir e responder O que você acha Daí eu vou começar A fazer agora Vou fazer mais ou menos Até umas 11h30 Isso que é o horário Que eu vou pra academia Daí eu vou me trocar E vou descer pra academia Gente, o que que eu tô fazendo Abri o OneNote E aí coloquei Artigos que podem me ajudar A responder a questão 1 E aí eu já tô colocando Os artigos Na forma De referência bibliográfica Porque se eu usar A referência já tá pronta Eu só copio E colo Depois que eu responder A questão Lá no No Word, né Mas eu ainda não tô Lendo os artigos Eu tô vendo por alto O que os artigos falam E vejo Se eu acho, né Que eles podem me ajudar De acordo com o título Com a introdução Enfim Mas ainda não tô lendo Porque a maioria São bem grandes Então eu tô primeiro Fazendo um apanhado assim Do que eu acho Que podem me ajudar E mais tarde Eu vou lendo E vou vendo Se eles realmente Podem me ajudar E aí o que puder me ajudar Eu vou montar a referência Vou anotando as partes Importantes E o que não puder Eu vou remover Pode ser que isso aqui Não tenha todas as informações Que eu preciso Mas eu só vou descobrir lendo E se eu pegar Várias coisas pra ler Eu não vou conseguir ler tudo, né A gente pode entregar Semana que vem Então eu tenho bastante tempo Pra fazer isso Então por enquanto Isso aqui eu peguei Pra questão 1 Mas acredito que talvez Alguma coisa aqui Possa me ajudar também Na questão 2 Mas o mais importante Realmente é a questão 1 Porque a questão 1 Vale 7 pontos E a questão 2 Vale 2 pontos Então assim, né Calma gente Que o total é 10 A primeira questão vale 7 pontos E a segunda vale 3, né Obviamente Mas é porque eu tava na dúvida Se valia 10 ou 9 Mas vale 10 mesmo São 11h15 Agora Vou me trocar Pra ir pra academia Gente Pra não parecer Que eu sempre uso A mesma roupa de malhar Mesmo quase sempre Usando ela mesmo Hoje eu coloquei O top de sempre Só que hoje Em vez de colocar O bike A tioti que é conjunto Com ele Eu coloquei a calça Que também é da espora É aquela que dá Uma leve impressão De aumentar o bumbum Lanzo preto Também de sempre Vou pegar uma Uma máscara rosa Pra dar uma quebrada Aquela luz Não é super Me arrumando Pra ir pra academia Enfim Esse é o look de hoje Treinamos Agora já estamos subindo Mortas Almocei Vou tomar banho Nossa gente Esse barulho de água É do apartamento de cima Eu acho Enfim Almocei Vou tomar banho Porque eu tenho Um exame Pra fazer uma ressonância Magnética Dessa área Porque eu tô sentindo Umas dores no maxilar Enfim E provavelmente A ATM Daí o médico pediu Pra fazer o exame Daí eu não posso Lávar meu cabelo Ainda bem que eu não soei Muito hoje Porque não pode fazer O exame com o cabelo molhado É isso Vou tomar banho agora E me arrumar Cheguei Gente O brinco deixou Minha orelha preta Eu tenho que Colocar os brincos De novo Porque eu tive que Tirar tudo Pra fazer o exame Lanchinho Dois pedaços De queijo branco E banana com Granola Nossa Granola fugiu Da cabeça Que o nome Gente Tô aqui Deitada no sofá Apenas existindo Entendeu Eu acho que Meu dia vai ser Só isso mesmo De compromisso Assim Compromisso Compromisso Mas já fiz tudo Nossa Tem que ler os textos Que eu ocupei O link né Já tinha esquecido Desse pequeno detalhe Olha isso Eu tô dormindo Muito mal A noite Aí todo dia Assim Minha tarde Tá dando muito sono Eu ia editar o vídeo Editar esse vlog Começar Porque eu tô gravando ele Desde ontem Mas É Na verdade Não vai dar pra fazer Nenhuma das duas coisas Eu ia falar Que eu não ia começar A editar agora Porque o meu celular Tá acabando a bateria E aí enquanto ele carregava Eu ia ler os textos Né Pra minha prova De cybercultura Só que eu ia ler no iPad Aí eu peguei o iPad agora E fui ver a bateria O iPad também Tá acabando a bateria Não sou muito fã de lá No computador Porque me dá muita dor de cabeça E no iPad também Eu gosto de Enfim O texto tá mais perto Eu consigo grifar Consigo puxar Setinha E escrever Anotações Enfim Mas eu vou colocar Tanto o celular Quanto o iPad Pra carregar E vou ler os textos No computador E é isso gente Depois eu volto Mas antes Mostrar o céu Pra vocês Olha só Eu acho muito bonito Quando o céu Fica desse jeito Assim Muito bonito mesmo Agora são 6h31 Já tá escurecendo Como vocês podem ver Consegui ler apenas um texto Mas esse um que eu li Já tinha bastante informação Então fiquei feliz com isso E gente Sério Na hora que eu voltar Eu vou Ler no iPad Independente da bateria Porque não dá Eu li esse texto Só tinham 17 páginas Do texto E mesmo assim A minha visão tá tipo Sério Eu não cheguei a ficar Com dor de cabeça Mas a minha visão Ficou bem cansada No computador E olha que eu tava usando Óculos Que eu tenho aquele óculos Pra usar só no computador Que Ele tem uma lente diferente Por conta da luz Do computador Não sei explicar Enfim Combinei de correr 7 horas com o Apollo Inclusive o Apollo Se você estiver vendo Esse vlog Eu tô com muita preguiça Enfim Vou correr 7 horas com ele Então eu vou comer Alguma coisinha Acho que uma fruta Enfim Alguma coisa Antes de correr Vou me trocar E antes de ir Vou continuar lendo Algum texto E já vou fazer Algumas anotações Também desse Que eu já li Gente Eu não sei Por que eu compro Roupa de malhar De outras cores Que não preto Porque 99,9% das vezes Eu só uso preto Enfim Coloquei essa blusa Que eu amo Que vocês já sabem Que ela é aberta Nas costas Essa calça da Live Que é da minha mãe Mas eu amo É uma das minhas calças Favorita de malhar Porque eu acho ela Super confortável Top branco da Nike Esse tênis da Riboc Que também é da minha mãe Gente É tudo da minha mãe E é isso Tô só esperando A Paula mandar mensagem Falando que ele chegou Pra eu descer Depois eu conto pra vocês Se eu morri Ou não Um pouco morta Mas me recuperando Nossa Tá bem limpa Bem Bem limpa a câmera Uau Bom Vou jantar agora Estou aqui Tem carne Beterraba E cenoura Eu tenho uma relação De amor e áudio Com beterraba Porque beterraba Não é um alimento Que eu amo Mas eu também não odeio Então não é uma relação Nem de amor Nem de áudio É uma relação Bem neutra Na verdade Nossa Deu um raiozão Enfim Como Porque tem que comer Mas não seria Minha primeira escolha Eu prefiro mil vezes Cenoura Cenoura sim Jantei Tomei banho Agora estou aqui Voltando para o quarto De estudos Agora são Calma aí Exatamente Nove e doze Queria postar Esse vlog hoje Mas se eu postar Já vai ser de madrugada Porque eu simplesmente Esqueci De um trabalho Que tinha pra amanhã E eu ainda Dei sorte Porque a professora Cancelou a apresentação Porque amanhã É a abertura do congresso De comunicação da faculdade Então ela falou Que em vez da aula A gente vai pra abertura Do congresso Não é presencial É online Mas em vez de Dar aula online A gente vai pro congresso online Mas de qualquer jeito Tem que enviar O trabalho pra ela Então Eu tenho que Terminar Não é muita coisa Porque É aquele trabalho Que eu contei pra vocês No último vlog Que a gente foi fazendo Por etapas Então a primeira etapa Eu apresentei semana passada E essa etapa de agora Agora gente Com o fim de semana Com o feriado O real Esqueci Tenho certeza Que muitas pessoas Esqueceram também Então só vou conferir Aqui o que eu preciso Que eu anotei E eu vou fazer agora Pra enviar pra ela amanhã Pode enviar até amanhã à noite Então caso eu fique Muito cansada Eu vou terminar amanhã de manhã Peguei o iPad também Que ele carregou Mas eu acredito Que eu não vou conseguir Continuar a leitura Dos artigos hoje Devo continuar amanhã também Porque o rumo Hoje já são nove e doze Daqui a pouco o cansaço Vai bater Então Mas aproveitar Que eu ainda tô meio agitada Da corrida Pra adiantar Esse trabalho Que eu já preciso Entregar amanhã E a prova De cybercultura Como eu só preciso Entregar na semana que vem Dá pra eu Ler os textos Com calma 10 minutos 10 e 10 Continuo aqui Brasil Gente do céu No final desse trabalho Vai ter 3.001 slides Isso não são 3.00 3.001 Acho que terminei Mas como eu tô cansada Amanhã eu vou conferir de novo Pra ver se não tá faltando Alguma coisa Mas que eu me lembro A professora pediu Pra gente falar Sobre a paleta de cores Tipografia Daí eu coloquei aqui Campanhas já feitas E o que eu observei Sobre as campanhas Daí coloquei o mood board Com fotos da própria Lola Mesmo Com o meu objetivo E era pra falar Sobre a mídia escolhida Mas como eu não confio 100% na minha memória Amanhã eu vou reassistir O final da aula Que a professora falou Que ela queria E ver se eu esqueci De alguma coisa Mas como eu já tô com sono Eu vou fazer isso amanhã E como já era esperado Não vou ler os textos De cybercultura hoje Porque eu não tenho Mais neurônio Pra ler E é isso gente Vou encerrar o vlog Por aqui Espero que vocês tenham gostado De passar esses dois dias Comigo E em breve Mais vlogs E mais vídeos Eu vou criar vergonha na cara Vou me maquiar Não sei se vai ser amanhã Mentira Amanhã não dá Tem muita coisa na faculdade Mas um dia Desse mês De novembro Vou criar vergonha na cara Vou me maquiar E vou gravar No mesmo dia O que tem no meu celular Que eu tô enrolando Falando sobre o curso De design de produto Qual outro vídeo Que é pra gravar sentada O do cão Na verdade Eu tenho que ver Porque eu nem lembro mais Como grava a tela do computador Eu não sei se meu computador grava Ou se eu tenho que baixar algum programa Eu sei que tem programas online Que gravam a tela do computador Mas enfim O vídeo do Canva Não interfere muito Se eu tiver maquiada Arrumada ou não Mas só de gravar o vídeo Falando sobre o curso de design De produto E o que eu tô no meu celular Já vou tirar um peso Dos ombros Enfim gente É isso Um beijo Até o próximo vlog Tchau